Fala galera, seja muito bem-vindos ao Como Fazer Podcast, hoje estamos em clima de carnaval, semana de carnaval, estamos com um convidado especial que ele é o artista aí do ano do carnaval, vai fazer trio elétrico em São Paulo, tá fazendo várias turnês aí, rodando o Brasil, com a sua turnê, com o seu show, animando a galera, sempre botando aí suas músicas pra estourar nas rádios aí, do meu lado, Big Boss, Grande Boss. E contar a história aí de como que ele fez os maiores blocos, as maiores referências de bloco em Brasília, mas também pro Brasil inteiro aí, com o bloco Eduardo e Mônica, Meoli que é o cara aí que vai contar essa história pra nós e também, bom, a gente vai passar um pouco sobre toda a história dele aí, um pouco da carreira do músico, um pouco do carnaval, o que é o carnaval no Brasil e sei lá, conversar algumas coisas aí, estamos tomando uma bebida também. Vamos lá. É isso aí. A minha tá 0% aqui, mas é difícil eu falar muita besteira. Ah, rapaz, olha aí, eu não sabia, ó. Seja muito bem-vindo. Valeu, gente. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Bom, o cara é popstar, ó, estilista, com o clão. É, prazer estar com vocês, trocando essa ideia, Bruno, Vitor, toda a equipe aí. Vamos lá, vamos falar de coisa boa, falar de alegria que é carnaval, né? Boa. Maravilha. Meoli, fala pra nós aí, conta quem é você, de onde você veio aí, de onde que surgiu essa paixão de carnaval, de música. Conta pra nós essa trajetória, traz até mais ou menos hoje. Cara, essa vida é muito doida, né? Porque eu sou de Minas, o Nair interior, o Nair Minas Gerais. Boa. Fica a 150 quilômetros mais ou menos de Brasília. E, enfim, convivia com outras coisas. Era uma coisa mais sertaneja e tudo mais, cidade pequena, né? Essa vida de cidade pequena que a gente já conhece, que é uma tradição brasileira muito bacana, muito bonita também. E o carnaval, ele demorou muito pra entrar na minha vida, assim, porque, depois disso, eu me mudei pra Brasília, fui pra área da publicidade e tudo mais. E o carnaval, cara, foi muito por acaso, assim, porque foi numa época que eu tava meio de saco cheio do que eu tava vivendo ali como profissional na publicidade. Me veio uma oportunidade pra trabalhar no governo de Brasília, dentro da área de eventos ali do governo. Então, era meio que você licenciar os eventos, eu passei a entender como as coisas aconteciam. A dificuldade que as pessoas tinham pra também realizar eventos, principalmente em área pública. Brasília tem muita área pública que, na época, era obsoleta, ainda tem bastante, mas na época muita área obsoleta e que poderia ser usada pra economia criativa, né? Eu enxergava meio que isso desde a época da publicidade. Quando eu tive essa oportunidade, eu aceitei pra saber como, por que as pessoas tinham tanta dificuldade, os produtores, os produtores independentes, principalmente. Entendi como a coisa funcionava, a gente conseguiu dar um gás nisso, aceleramos muito essa economia criativa em Brasília. Foi a época do... Aqui eu não sei se foi exatamente nessa época, mas Brasília começou uma onda muito grande de food trucks. Os food trucks conseguiam viabilizar muitos eventos em área pública. E com isso, cara, uma onda de situações aconteceu, situações positivas, como, por exemplo, reabilitação de certos espaços. As pessoas fazendo eventos colaborativos, com isso vinham bandas independentes tocar. E foi um mercado que, daqui a pouco, as rádios estavam gravando coletâneas, as rádios de Brasília, com as bandas que já estavam aparecendo na cena. Num período de quatro anos, foi uma transformação muito legal na cultura de Brasília, através dessa mudança de chave interna dentro do GDF. E que eu tive uma... Tenho orgulho de dizer que tive uma participação, uma imodéstia aqui, né? Mas acho que a gente precisa falar e acho que é uma forma de você espalhar para as pessoas, que é possível, sim, fazer, né? Por mais que pareça difícil, se você tem uma oportunidade, por que não? Tentar ajudar, tentar movimentar um pequeno gesto ali, ele acaba gerando uma energia grande, assim, a gente nem imagina. Isso aconteceu em Brasília, assim, eu tive contato com eventos, inclusive com o Carnaval. Por volta de 2014, 2015, o Carnaval em Brasília começou a ter uma força, a crescer, os bloquinhos aparecerem. E já em 2017, para 2018, a gente estava entre os quatro maiores carnavais de rua do Brasil. É incrível você pensar que Brasília... Porque a população lá era... As pessoas... Esvazia. É, esvazia. E, de repente, começaram a ficar, porque perceberam que tinha qualidade ali. Nossa. Mais de 100 blocos, 180 blocos de rua, muitos blocos gigantes, reunindo 50, 60 mil pessoas, que para Brasília, proporcionalmente, é enorme. Então, a gente participou, vi. Quando vi isso acontecer, já pensava comigo, cara, um dia eu vou ter um bloquinho de Carnaval. Mas era uma ideia que eu guardava comigo, assim. Eu não era de participar de Carnaval. Não era muito a minha, não. Como é que começou o bloquinho de Carnaval lá, Eduardo Montes? Foi um dia começar a tomar uma lá e falar, é o nosso bloquinho. Foi mais ou menos isso. Sempre acontece assim. É. Paralelo a toda essa história, enquanto eu estava na faculdade, a gente criou uma banda para participar de um projeto acadêmico. E foi muito legal, porque é bacana quando você tem uma banda, aquele espírito lá da adolescência, que você vê as bandas, ah, quero fazer isso, é, os amigos, as gatinhas da faculdade e tudo. Então, você começa a movimentar aquilo e dá uma sensação boa. Foi legal, rolou, bacana, a gente resolveu manter a banda. E começamos a conseguir uns espaços nos pubs de Brasília e tudo. Então, eu já tinha esse projeto de banda, que ele ficou um pouco deixado de lado enquanto eu estava no governo, mas sempre fazia um som ou outro e conhecia a galera da cena. Quando eu saí do GDF, pensei, ah, cara, agora eu acho que vou ter que investir nisso aqui para tirar uma grana, não tinha mais fonte de renda. Então, comecei a acelerar esse lance de banda e tá, vamos nessa. Começamos a criar um nome, um certo respeito na região. Até que em 2017, uns dois anos passaram nisso aí. Em 2017, pensei, cara, já estou cansado disso aqui, preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro de verdade. Porque, pô, está foda sobreviver de cachê. E evento, atrás de evento, de evento, desgasta, não era nem evento, era tocar mesmo, né, cara? Você saía para tocar, tinha três, quatro shows por semana, mas é uma coisa que, pô, você está só com cachê, não tinha outra fonte de renda. Até que me reuni no começo de 2017, estava meio desiludido e tudo, e falei com um brother, que é o Marquinho, que é sócio no Eduardo e Mônico, falei com ele, cara, vamos montar um negócio aí, o que você acha? A gente tem que virar a página nesse 2017 e ganhar uma grana. E ele sugeriu da gente montar um foodtruck de cerveja, mas eu disse, não vai dar certo. Cerveja não vai dar certo para a gente, não. Acabar o foodtruck. Que tal um bloco de carnaval? Eu falei, pô, você está louco, cara. Porque ele era de banda também, né, a gente nesse momento circulava em Brasília com bandas de rock, tocando rock and roll, nada a ver com carnaval. Existia até um certo preconceito, né, de, ah, carnaval não é para a gente, sei lá, carnaval vou sair de Brasília, a gente era a galera que saía de Brasília, que não curtia o carnaval, enfim. Então, me veio essa ideia, assim, ah, vamos montar um bloco de carnaval, vamos curtir esse carnaval aí, depois a gente pensa em alguma coisa séria. Sem a pretensão de ter dinheiro. É, não, vamos curtir. Será que vai voltar um... É, cara, até o carnaval está chegando, falta um mês, esse foodtruck que você veja de repente rola, mas vamos fazer um bloquinho de carnaval, juntar a galera que toca na noite aí, que faz o rock, o pop rock e tudo, e que não tem espaço no carnaval, vamos brincar, vamos fazer um bloco de rock. Mas a ideia era reunir 300, 200 amigos, já estava bom demais, de bom tamanho. E, de repente, ele sugeriu, foi um brainstorm que a gente marcou uma semana depois, ele chegou com uma ideia, o brainstorm de uma ideia só, que foi o nome Eduardo e Mônica, que ele ouviu no rádio enquanto estava indo para a reunião, ele ouviu a música tocando no rádio, e falou, ah, cara, acabei de ouvir Eduardo e Mônica, ele falou, tá aí, pô, o nome é esse. É esse. Eduardo e Mônica, o bloco é Eduardo e Mônica, vamos embora. E foi 2017, janeiro de 2017, faltava um mês para o carnaval. E assim começamos. No primeiro, a primeira edição do bloco, que a gente fez um mês depois desse encontro, a gente tinha 10 mil pessoas na rua. Mas aí vocês não conseguiram ganhar dinheiro, né? Não, não ganharam dinheiro. Não, vocês ganharam, foi emoção, foi emoção que ele maturou. Foi emoção, foi emoção total. Experiência também. Aí vocês falaram, pô, meu, o negócio tomou uma proporção diferente aqui, né? A gente foi pensar nisso três anos depois, porque no segundo ano nós repetimos a dose. A gente pensou, pô, foi legal pra caralho fazer de novo, mas vamos dar um jeito de vender uma cerveja pra ganhar uma grana, né? Deu 30 mil pessoas. Pensei, não, essa aqui não tá legal, velho. Porque apesar de ser muito bacana você ver a coisa ali, gente pra caramba, meu, você assina vários documentos ali que você se compromete com qualquer coisa que aconteça, né? Então a gente tinha ali uma rua na frente de um bar, de um restaurante, enfim, uma série de coisas que poderia, meu, acontecer, então, assim, são riscos que se correm, né? Em locais menores, assim, você reúne 30 mil pessoas, é. Daí no terceiro ano a gente resolveu mudar o formato, que é o formato que a gente adota até hoje, que é um evento fechado, diminui essa quantidade de público, mas você cobra ingresso, você oferece segurança, você já tem como, né? Se comprometer mais com isso, assim, com esses detalhes e tem a rentabilidade também, obviamente. Boa. E esse modelo, esse projeto, hoje vocês estão rodando no Brasil inteiro pra fazer show nesse formato, né? Lá você faz esse modelo fechado, aqui vocês mais... É, essa label do Eduardo e Mônica, de Brasília, esse modelo que a gente tá colocando aqui, ele atualmente a gente adota em Brasília, em Goiânia, Centro-Oeste, região Centro-Oeste ali. Mas a ideia é expandir, com certeza. Acontece que a gente vinha num momento muito bom até 2020, 2019 e 2020 foram muito bons. Nós perdemos isso, né, com a pandemia e tem acontecido uma retomada a partir de 2023. Então, uma reformatação do projeto, uma redução de equipe, que isso aí, infelizmente, a gente teve que fazer depois da pandemia, pra fazer essa retomada. As coisas mudaram, o universo mudou, enfim, de eventos, de shows, né? Então, durante a pandemia que... Reformulação. A gente achou, imaginou que ia ser um período curto, né? Principalmente pra evento que foi um dos últimos a voltarem as atividades. Durante esse período daí, como que foi a sua cabeça? Como que foi a galera ali? Pô, será que vai dar certo? Será que vai voltar? Como que foi essa fase da vida de vocês? Cara, foi loucura, velho. Porque era aquela coisa, né? Ah, vão ser 15 dias, não. Há pouco um mês, não. Dois meses, três meses, seis meses. Daí, há pouco você não tinha nem mais uma previsão. Sim. Ah, pô, foi terrível, terrível. Acho que uma coisa que ajudou muito, e a gente nesse período fazia pra ajudar a equipe, principalmente, pra colocar a galera pra circular e ganhar alguma coisa, eram as lives, né? As lives, elas surgiram com muita força aí, ajudou bastante gente. E a gente adotou esse meio também. Não tinha outro jeito, né? Você fazia contato com a empresa, existiam parcerias, mas era o que movimentou, o mínimo que movimentou durante a pandemia, foram as lives mesmo. As lives também foram bom, por um lado, pra vocês atingirem mais pessoas, pessoas começarem a ouvir mais a música de vocês, saberem mais essa galera aí que tá tocando. Foi um baita de um desafio, porque como é que você faz live com o Bloco de Carnaval? É uma outra vibe, cara. Não é um show acústico que você senta ali pra assistir. O Bloco de Carnaval, eu diria que 60, 70% de um bloco é energia. Então, essa energia é com contato com o público mesmo, é direta, a frequência do lugar, do momento da reunião das pessoas. Então, foi esse desafio que a gente teve. Então, nós estudamos várias formas e, enfim, os melhores profissionais, na época que estavam disponíveis no mercado também, pra ter aquela captação da imagem exata, o corte exato e super cansativo. Eu vou confessar pra vocês, assim, essa questão de realizar uma live bem mais difícil que um show. Mas, é, foi isso, assim. A gente entrou nessa. Por outro lado, como você tá dizendo, alguns pontos positivos foram esses, assim, de você, principalmente o acesso ao mercado digital. Que eu acho que até então a gente não era no básico, né? As redes sociais, no YouTube. Abriu todo o leque de possibilidades. Mas o YouTube não era, a gente não investia tanto, era, redes sociais, Instagram, o que é a meta hoje, a gente usava isso e não tinha tanta preocupação. E, de repente, a gente se vê na necessidade de você não operar essa ferramenta aqui, né? Adequar ali a situação pra também tá surfando essa onda, tá dentro desse movimento digital. E criar coisas, né? Criar sempre, tá criando ali, enfim. Boa. Eu ia perguntar pra você o seguinte, o bloco Eduardo Mônica, né? Ele tá, saiu de Brasília, já, esse modelo que você tem mais compactado com ingresso e tudo mais, ele já tá em outras cidades, né? E como que você faz isso tudo com a administração própria de vocês? Ou você franqueia uma parte do nome? Eu peguei assim, na minha cabeça, na minha memória, lá na minha época, que eu era um pouquinho mais pra frente, tinha Carnafacu, essas coisas, né? Tem ainda. Tem, eu acho que muita universidade hoje paga os artistas pra fazer um evento de faculdade. Não, mas não é isso, tem Carnafacu numa festa. É como o jeito moleque tem feito hoje com o Inimigos HP, que eles têm o projeto também que é o Faculdade, a Faculdade, que são os hits que eles tocavam antes, na época do início das bandas, que era muito evento de faculdade, eles criaram essa label e estão circulando. Inclusive fizeram Brasília, recentemente. Mas esses modelos você tá aprimorando aí, vai tentar colocar alguma coisa? Não, a ideia é essa. E a ideia é pra esse ano, indo pro projeto, a gente circular com essa label do bloco Eduardo e Mônica. De forma temporal? De forma temporal. De forma temporal com parceiros nas regiões que a gente circular. Cara, como é que tá esse calendário e essa perspectiva? Essa montagem a gente começa a formatar agora, depois do Carnaval, porque é um projeto pra circular da metade do ano até o próximo Carnaval, né? Até a boca do próximo Carnaval ali, que é início de janeiro, enfim, férias, né? Porque a gente já começa um novo ciclo. Mas é isso, a gente já tá com mais ou menos esse projeto pronto. A ideia é partir do sul do Brasil, ali, circular as regiões do Nordeste, onde tem também a tradição do Carnaval. Boa. E como a gente tava até falando em off ali, o interior aqui de São Paulo, que é fortíssimo em eventos, né, cara? E a gente sempre recebe convite, recebe ali nas pessoas, ah, quando é que vocês vêm aqui e tudo mais. Quem sabe isso pode acontecer. Queria que você falasse um pouco do Carnaval de São Paulo, que eu acho que muitas pessoas não conhecem. E pra quem já viveu isso aqui, é uma loucura. Hoje tá entre os carnavais, assim, mais relevantes do mundo. Acho que de rua é o maior Carnaval do Brasil. É, acho que é o maior. Você que participa, ainda mais em cima de um trio, como que é essa pegada aí de Carnaval de rua de São Paulo pra uma pessoa que nem imagina, nunca foi pra lá pra ver um negócio desse? É, é verdade. A gente comenta muito até sobre isso em outros lugares e as pessoas, assim, caramba, ficam surpresas, porque a primeira vez que a gente veio, nós saímos na Sumaré. Foi uma aposta do pessoal da GoFan aqui de Brasília, aqui de São Paulo, e eles trouxeram a gente pra um trio elétrico na Sumaré gigantesco, assim, a gente chega, meu irmão, cara, que loucura 2020. É, eu não sei se as pessoas, vocês, ficam algumas dúvidas, né, porque é um público completamente diferente, como todo local, logicamente, obviamente, mas se você ver 100, 150 mil pessoas na sua frente, que é um pouco, caramba. Todo mundo pulando e correndo atrás do rio, cara, é uma loucura, velho, eu já participei uma vez de um Carnaval de rua aqui, cara, é loucura, é legal pra caralho. Mas o Carnaval de São Paulo é como São Paulo, de uma forma geral, são grandes proporções, né, uma coisa que, meu, é inexplicável. Mas, ao mesmo tempo, cara, você percebe que é uma coisa muito simples ali, que tá em você mesmo, que é o domínio dessa massa toda, isso é muito legal, quando você consegue a sintonia da positividade, da vibração boa, aquilo flui, joga a seu favor ali, que você ganha qualquer jogo, não tem jeito. Mas é uma sensação, meu, é indescritível. Vocês vão ver lá no trio, vão estar lá com a gente, vão sentir um pouquinho disso. Os autos convidando pra subir no trio. Não, pronto. A gente vai fazer uma bagunça lá, né, no trio elétrico, junto com o popstar aqui, mas não tem como, não tem como errar, né. Rapaz, se eu subir com essa cervejinha aqui zero... Não, você vai tomar uma porrada. Não, 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 não. Você vai pro trailer lá, de truque de sorvelha. Ô, Damirante, é uma emoção, né, 300, quantas mil pessoas vai estar lá? A gente tá esperando 300 mil. Caralho, é um público... 300 mil. 300 mil. É um mar de gente. 300 mil é circulante. Um mar de gente, né. Cara, a gente só nota o mar de gente, porque você vai numa ponta do trio, tem gente pra caceta de um lado. O trio vai andando, a galera vai andando junto, então o negócio não acaba nunca, né, velho. Não acaba. Durante quatro horas, cara, olha, ano passado a gente fez na Faria Lima. Foi muita gente também. E num temporal que caiu, assim, que foi um dos maiores temporais que eu já vi em São Paulo. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. Durante as quatro horas de bloco, muita chuva, muita chuva. E as pessoas lá embaixo, assim, na vibe, na energia, eu pensei, cara, isso aqui não tem como dar errado em outra situação. Meu, se já deu certo aqui, vamos embora. E hoje a gente foi fazer uma visita técnica lá no Ibirapuera, ali na região onde vai acontecer o bloco. É muito maior, é muito mais amplo. A expectativa da produção aí de muito mais gente. Então, meu, tá louco, cara. Isso vai ser lindo. E a previsão do tempo, melhor também, né. Mas é sábado? É, sábado a previsão tá positiva aí. Você viu, mas sempre tem, mas sempre tem. Sempre tem, sempre tem. Acho que tem que ter o frio na barriga, né, cara? Você tem um cara complicativo, assim, festeiro e tal, tudo mais? Ou você descobriu isso quando pegou o microfone e começou? Não, vai caindo à tarde, eu fico melhor. Porque de manhã eu não converso comigo, não. Aí de noite o negócio parece que... É, durante o dia eu vou melhorando. O melhor horário. Ele pegou um trânsito aí, mas chegou de boa hoje. É verdade, é verdade. Já tô acostumado. O trânsito já não me estressa tanto, porque, cara, hoje em dia, qualquer lugar que a gente esteja, em Brasília mesmo, não dá pra fugir disso. Mas e a animação na hora lá? Como é que funciona pra ver essa animação? Cara. Tem que incorporar, né? É, cada um tem o seu método, né? Mas é isso que a gente falou, cara. A energia do público. Porque você fica nervoso até o primeiro acorde. Isso dá o frio na barriga, né? Ele existe, não tem como, acho, pra qualquer artista e tudo. Independente da quantidade de público. Mas quando você pega, logicamente, que 200, 300 pessoas pela frente, meu, é uma pressão da porra. Mas é o primeiro acorde, cara. O primeiro, os primeiros 10, 15 segundos ali. Porque quando você recebe a energia de volta, que é o timing de você receber isso de volta do público, conectou, já foi. E o legal do carnaval, cara, que já tá no sangue do brasileiro, e quando a gente fala em carnaval, a gente já vai com uma parada de, velho, eu vou curtir. Uma predisposição à positividade. Não vou me estressar com nada. Então a galera já vai meio que nessa vibe, good vibe, de curtir o rolê sem se preocupar. Exatamente. A gente já pega um jogo meio ganho. Sem camisa, de fantasia, de tal, e vai bebedeira e não sei o quê. É isso. O brasileiro em si é nessa pegada. Indo o carnaval, então, é falar em carnaval. Sabe o que eu ia perguntar pra você? O carnaval tem as músicas, carnaval, tal, a ideia, a felicidade, a animação e tudo mais. Mas eu vi que você trouxe o violão. Como que é o DNA, mais ou menos, do bloco? Você consegue passar pra nós aí? Acho que eu consigo passar a ideia. É lógico que pra quem estiver assistindo... É, tem uma pegada meio rock. Pra quem estiver assistindo, vocês imaginem isso com uma bateria, uma percussão de carnaval, bateria, metais. Mas o conceito do produto, ele é a música de Brasília. A gente homenageia a Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Nat Rutz, Capital Inicial. A ideia inicial sempre foi essa, da gente manter vivo o legado da música da nossa região ali. Então, uma coisa meio que regional, mas que o Brasil inteiro conhece. Então, vou fazer um trechinho aqui do... Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Um carinha do cursinho do Eduardo que diz que tem uma festa legal E a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal E não aguento mais birita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o vazinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa Com as duas eu vou me ferrar E o Eduardo e Mônica E aí vai A primeira música que eu aprendi a tocar Quando eu escabou Ah, fala sério não, faz aí, faz aí, faz aí o trechinho Ah, vai, vai o trechinho Pensa Aqui a gente já... Pensa, pensa quando ele tava aprendendo Porque a gente é, desde novo, é amigo Sete horas tocando Quem... não, é, desculpa Não tinha medo do tal do Anto Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da sertane onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu E ia pra igreja só pra roubar o dinheiro É dois acordes, na verdade Se for até o final, a gente mata duas horas de podcast aqui Tinha 15 anos, a gente aprendeu, irmão Era 7 horas por dia, tocando a mesma música E ia até acabar, bota Uma salva de pôr, não sei que tocou, hein Pra nós, cara Pra nós Para o escaboclo, você sabe que é a nossa menina porteira, né O pessoal de Goiânia fala muito isso Não, pra nós aqui é a menina porteira o hino Não, pra Brasília é pra o escaboclo Eu ralei pra aprender uns detalhezinhos ali Mas eu falei, não vou arriscar Não, mandou bem Não, deixa quieto Vamos no arroz e feijão Não, mas eu vou te falar Você pegou no pulo ainda Essa é uma música que a gente toca no show No bloco Ela depende muito do estado ali que a galera tá Porque dependendo, você tem que pegar o celular E ficar fazendo a cola da letra ali Gigante Mas você, tipo assim, você tá meio meio que um terapeuta ali do público, né Porque você vai sentindo como é que tá o público Tá super animado Tá abaixando a poeira Tá levantando É foda, né A gente vai dosando o repertório de acordo com isso também Caraca, pra 300 mil pessoas Se você tomar conta disso, você tá ferrado, meu amigo É, meu Aliás, agora não, né Graças a Deus Não, você tem que entrar no vibe da galera, pô Você vai administrando a temperatura ali A frequência da galera E você vai soltando as músicas Já tem um repertório ou você vai mudando ali de acordo com o grau da galera? Existe um repertório Existe um cronograma, um set list e tudo ali O show bem organizado Mas, meu Pra 300 mil pessoas, 3 horas e meia de show Não dá pra seguir aquilo como planejado Então você tem que pensar Agora vai, tome Exatamente Exatamente Tem co-participação dentro do show ali seu e tal? Ou não? Participações especiais? É, no Triunfo Grande Convidados Aí acaba tendo uma mescla, às vezes, da hora, né É, nos dois primeiros blocos Em 2020, principalmente A gente recebeu alguns amigos A gente tem muitos amigos aqui Alguns de Brasília que estão aqui Outros daqui mesmo O João Suplicy é um grande parceiro nosso Ele tem um bloco também O Teams e Bens e Tais Que é uma homenagem a Tim Maia Caetano Gilberto Gil E ele sempre participa também com a gente no Carnaval É, e Marcelo Mira, Almadien, Digão Raimundos Bom, o Felipe Seabra da Pleb Hood São uma galera que estão sempre Estão sempre subindo no trio com a gente aqui Boa Mas tudo com o mesmo DNA de música Ou não? O mesmo DNA É, assim, o Seabra Seabra, Marcelo Mira e Digão são de Brasília, né Então, assim, está dentro desse conceito Mas a gente, quando começou a sair de Brasília Para shows fora Nós começamos a ver a necessidade De você também abrir um pouquinho o leque Para falar um pouquinho das coisas regionais Locais, de onde a gente está Então, algumas coisas acabaram entrando no repertório Como o do Nordeste Algumas coisas do Alceu Valença Aqui de São Paulo tem A gente toca Charlie Brown, Titãs É, enfim Então, sempre a gente vai De Belo Horizonte, que a gente toca bastante também Tem Scant, Jota Quest Enfim A gente vai adequando Hoje o repertório está 60% esse conceito inicial E outros 40% essas regionalidades Fora dessa ideia inicial mesmo Que é importante também Vira um baile Acaba sendo um bailão Não perde alegria Não perde em vibração E você também consegue conectar Mais pessoas para isso Esse modelo que você está trazendo aí Que você está fazendo lá em Brasília Tem a ideia de trazer aqui para São Paulo? Esse modelo de festa fechada e tal? Exatamente A gente tem a ideia Já a partir do ano que vem Já faz isso aqui esse ano já ou não? Cara, de repente sim Mas acho que o O grande barato da gente começar Seria o ano que vem Um pré-carnaval Boa Aí galera A gente de São Paulo Quiser contratar O Popstar aqui Já manda um direct aqui Já manda aí no Instagram Um descontinho bom Exatamente 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 E data só no que vem também Está notado o calendário do homem aqui Você falou que faz muita festa corporativa Sim E aí? O pessoal no corporativo Lá perde a mão? Cara Aqui em São Paulo Tem um Instagram Por favor Chama a festa da firma Você conhece? Não sei Acho que não Ainda não Vou seguir esse com esse Instagram Deve ser engraçado Deve ter coisa boa aí É só cagada Mas Festa da firma Não tem como Só dá mesmo Só dá mesmo O famoso Faria Limers É então Famoso aqui Festa da firma Então é isso para organizar também O 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 Porque em cima do trio também Virou uma festa da firma ali Meu amigo É Bagunça aí É positivo Ah que isso cara Quem nunca Cara Onde Fala um lugar aí do Brasil Que você já tocou Que você Curtiu pra caralho Que você fala Porra Um lugar que eu Tocaria novamente Voltaria Dez vezes Para tocar Com a mesma galera Com a energia Cara Tem muitos lugares Assim viu Eu vou Não é fugindo a pergunta Mas a gente adora São Paulo Cara A gente adora São Paulo Pelo espírito Que São Paulo tem Já Do rock and roll Né Uma cidade que é roqueira Desde o início Que Que sempre abraçou Que vem também De Brasília Então essa identificação Por mais que as gerações Vão passando Elas continuam intactas ali Isso é maravilhoso A gente sente essa energia Muito forte aqui E além disso É uma cidade festeira Então a gente faz festa Com todas essas músicas aí Sempre somos muito bem recebidos Então é É um carinho muito grande por aqui Eu até vou tocar amanhã Com uma camisa Com a bandeira de São Paulo No sábado Fiz questão de fazer homenagem De pressão homenagem Não Da bandeira do estado De São Paulo Porque mano Não Eu sou São Paulo Eu sou Flamengo Flamengo Desculpa aí Desculpa aí Não Fiquei assim Porque Pô Ganharam a última Copa do Brasil Da gente Eu sou Flamengo Mas eu sou por causa da Parabórica Aquela história Que só passava Flamengo Ah sim Mas isso é intriga da oposição Mas Será que eu ia perguntar pra você Bom Na verdade O São Paulo Ele é um É Tem uma dimensão continental A nível de população E você tem todo tipo de público Aqui Esse que é a parte legal E também Assim Qualquer público pequeno Em São Paulo É gigantesco Acho que isso que também É interessante É Assim Acho que Você tem Você vive Os dois lados Aqui também Sabe Você tem espaço ali Em que você faz um Um som mais intimista É E ao mesmo Por exemplo A gente faz um A gente faz eventos aqui Num pub chamado São Pouso Que é pra 150 pessoas Uma coisa bem diferente Não Eduardo e Mônica Eu já faço com outro projeto De rock mesmo E no outro dia A gente tá tocando Pra 300 mil Então você tem Tem essas nuances aí Que são bacanas também Esse universo É um universo gigantesco De De Situações que você vive aqui Que mano São Isso é É o Grande barato da cidade É Quando que você Tipo Entendeu que o negócio Do bloco E você falou que Ah vamos fazer isso aqui Depois a gente vê O que a gente vai fazer É realmente Ia ficar Que ia virar um negócio O seu aí Então Acho que Começamos a estudar Esse formato E a gente Identificou que No Brasil Os blocos de carnaval Apesar de Eles colocarem Multidões Nas ruas Do sudeste Do sudeste pra baixo Nordeste eu nem digo Assim Mas o sudeste Sudeste Centro-oeste Os blocos Não tem a mesma Profissionalização Por exemplo Das escolas de samba Então A grana Que circula Para os blocos De carnaval Apesar de levarem Mais gente Do que Não 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 fazendo Juízo de valor Do formato Escola de samba No carnaval Tá Pelo amor de Deus Mas Não é tão profissionalizado Meu O bloco de rua Ele leva Multidões É uma coisa De louco Coisa de maluco O brasileiro Sai pra rua Para os bloquinhos Mas eles são Sempre bloquinhos Entendeu Não tem uma Profissionalização Ele sai no carnaval E pronto Acabou Meu Você tem um potencial Gigante ali Você tem um público Que te segue Que vai atrás do trio Por que não Você amarrar isso aí E criar isso um negócio E fazer isso circular O ano inteiro Em outros formatos Não necessariamente Nesse formato Do carnaval Que eu acho que isso é bacana Porque Você cria uma Uma atmosfera Meio que de copa do mundo Que ele tem de uma vez Por ano Sabe Acho que assim Tem que continuar Mas o produto Ele tem que Ser Sustentável Durante o ano inteiro De alguma forma Porque tem o público ali As pessoas gostam Daquilo Então nós começamos A trabalhar exatamente Nesse ponto Enxergar a necessidade E a oportunidade E assim foi A base de estudos Também De entender Também Os locais As regiões Onde a gente vai atuar Onde a gente vai investir Montar o label Como um todo Com esses formatos E tudo Enfim Mas foi exatamente aí Acho que A partir daquele ano Que eu te falei De 2018 Que a gente viu 30 mil pessoas E meu Todo mundo Na rua Caramba Se acontecer alguma coisa Aqui Meu Deus Espera aí Vamos organizar Vamos formatar E vamos Profissionalizar a coisa Boa Porque o que acontece Se você for parar Para pensar O carnaval É a festa Talvez No Brasil É a maior festa Do nosso povo Da nossa cultura Mas No fundo Se trata De confraternização Se trata De felicidade Se trata De soltar Todas as energias E tudo mais E isso não precisa ser Só no carnaval Pode ser atemporal Então levar isso De outras formas Acho que é incrível É a mesma coisa Que sei lá Na páscoa Você come o chocolate Mas você continua Comendo chocolate Durante o ano Só que de repente De outros formatos Como no panetone No final do ano Então modular isso De forma Com que Continue chegando Só que Encapsulado Um pouquinho diferente Mas entregar Para a pessoa Que o produto Que você vende É alegria É felicidade É confraternização Eu acho incrível É exatamente isso Foi aí que a gente É Entendeu A necessidade De você ter um produto Para o corporativo De você ter um produto Para a festa De casamento Para a festa De aniversário Ou até Para os eventos Que te contratam Para tocar Eventos Com cobrança De ingresso Normal Enfim Particulares Montar Criar esses formatos E você ter Essa sustentabilidade Durante o ano inteiro Para a sua equipe Para os seus funcionários Para a galera Que está contigo Entendeu Porque é muito importante Para a qualidade Do produto Que você entrega A credibilidade Que você tem Da sua própria equipe As pessoas Elas têm que sentir Confiança naquilo Tem que apostar Naquilo junto com você Então acho que É isso A gente entendeu E estamos trabalhando Estamos na batalha Mas as coisas Têm acontecido legais Trabalhar com as pessoas E se comunicar Animar as pessoas Deve ser desafiador Que tipo de lição Assim que você tem Para compartilhar A nível de Cara Passar energia Como que você faz isso Qual o segredo disso Acho que eu respeito A equipe Mesmo assim Você tem que tratar Todo mundo bem Meio clichê dizer isso Mas como você Gostaria de ser tratado Como você Enfim Como funcionário Gostaria de ser Eu não digo Que são Sei lá Não sei se eu diria Funcionários É um time É um time Exatamente É isso E tratar Essa gestão A gente vê em vários Exemplos por aí Esse formato de gestão Não sei se eu seria o melhor Mas acho que hoje A gente tem um time Muito unido Graças a essa Fidelização Ao respeito A atenção que você dá Também ao problema De cada um Esses problemas Acabam chegando Pontualmente E tudo E você tem que Pensar No time E enfim Tratar aquilo com carinho Acho que com o tempo A gente conseguiu Ter essa Credibilidade interna E isso tem ajudado Muito as coisas Acontecerem Principalmente Nessa retomada Pós-pandêmica Porque vem uma coisa Assim Vamos começar A gente vai ter que fazer Calma Vamos fazer Mas vamos fazer De uma forma Que não seja assim Para a gente ganhar Agora E não ter um Não ter um crescimento Ali Cara Ser um artista E começar do zero Trilhar Trilhar essa trajetória Que você trilhou E ter essa mentalidade Empreendedora De olhar as coisas Como oportunidade E se jogar No meio desse universo E tentar algo novo Sempre se reinventando Sempre foi de você Ou você começou A desenvolver isso aí Conforme o trabalho Ou você sempre Botou na cabeça Que queria fazer Um negócio desse Cara Foi desenvolvendo Com o tempo mesmo Assim Com essas Oportunidades Que a vida Foi apresentando Essas portas Se fechavam E logo outras Se abriam Esses Né Esses caminhos Que a gente Que eu fui trilhando Aí Eu aprendi isso assim É Meio que Tomando um urro Na cara mesmo Né Mas acho que Foi necessário Como pessoa Me sinto muito melhor Hoje Passou pelo processo Perdeu Com certeza Com certeza Acho que é isso A gente acaba refletindo Então acho que Hoje eu posso dizer Que eu sou uma Pessoa bem melhor Do que eu fui antes E assim A cada dia A gente vai melhorando Cara Mas e na adrenalina Lá em cima Por exemplo Sabadão 300 mil pessoas Que pelo que eu percebi Você acaba meio que Liderando o time ali Ou boa parte do time E até mesmo Na hora que você Tá no seu momento Ali Tá se apresentando Tal que Você acaba Tomando a maior atenção E na hora do Pega pra capar ali Os negócios Se alguma coisa Começar a dar errado ali Ou você tem que Coordenar a galera Olha pra cá Pra lá Não sei o que Só que você tá No meio da canção Como é que pode ser É uma ótima pergunta Você precisa confiar No seu time Se o Sei lá O Flamengo Tá perdendo um jogo De 1 a 0 E começa o jogo Toma 1, 2 gols Meu Você pode entregar Tem que confiar Que a galera vai Conseguir chegar ali E resolver a coisa Até o final É lógico que Você não tem Duas horas De show ali Pra resolver no final Se você fica Meia hora Com o show ruim Tudo dando errado Já perdeu Mas é meio que isso A confiança que você tem No time Se tem um acorde Errado Se aconteceu Algum problema no som A galera Tá focada Em resolver A galera já sabe Que se errou Mano Vamos passar por cima E vamos embora Vamos continuar Não é esse probleminha aqui Que vai fazer a gente parar Se a maturidade É um time bem maduro Uma equipe bem Já Enfim Ninguém Todo Todos os integrantes do bloco Direto ou indiretamente Eles também Têm seus projetos Têm projetos paralelos Têm projetos autoral Têm projetos De eventos Enfim Mano São 20 pessoas envolvidas Diretamente E a galera Tem muita experiência É uma sintonia Essa experiência Se soma A essa questão Da 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 credibilidade Que o time passa Para cada um Então Isso aí No palco Quando acontece Alguma coisa E acontece Todo show Acontece Uma coisa ou outra Mas Ela é imperceptível Para o público Isso passa Imperceptível Porque A forma de você lidar Com o problema É diferente Natural Você nem para Não, não para É igual Bom, quase tudo Só para se o som desligar E para a galera Que tem curiosidade De saber Como que é um trio elétrico Por dentro Parte de baixo Parte de cima O que que tem ali Tem Comida Bebida Tem uma festa Ali interna Toda a equipe Fica ali Como que funciona isso aí Cara Trio elétrico É uma coisa muito louca Porque é tudo Meio apertadinho Por mais Se você tem Um trio elétrico Gigante Para um carnaval Meu O camarim Fica apertado Aquela coisa Mas é Maneiro A energia Do trio Ela é diferente Sabe Porque é Uma coisa Meio que 360 Não é um palco Que você está Com a visão E andando Aquele movimento Ele está o tempo inteiro Então é a energia De todos os lados A vibração De todos os lados Mas eu Não sei se O interior Do trio Seria o grande barato Eu acho que o grande barato Ele está embaixo mesmo Onde a galera está No povão No povão É onde a gente está em cima E pronto Isso aí está Visível para todo mundo Boa Hoje eu já percebi Na verdade Que acaba Que nem tem intervalo O negócio Já levou para a vida E o carnaval Acaba tendo a data Mas ela é uma continuidade Para o ano inteiro Mas desde quando vai Pelo menos antes Ou para os artistas Em gerais Que não Dão tanta ênfase Assim para o carnaval Começa esse aquecimento Já para o carnaval Já Final de Final de dezembro Dezembro já começa a aturar Já começa as festas da firma Você já começa A festa da firma Já vira carnaval ali Porque as confras Meu irmão Tanto que o ano Só começa A hora que vira o carnaval Depois do carnaval É meu Emenda dezembrão Janeiro Fevereiro Janeiro você já tem Pré carnaval Todo final de semana Dois, três Ali Aqui e ali Já vai pré carnaval E aí mano Quando você vê Você já está No olho do furacão Como a gente está agora Boa E ele acaba também Um pouco depois Acaba um pouco depois Para a gente Como que se chama? É a ressaca Ressaca do carnaval Ressaca É um nome meio chato Eu odeio ressaca Mas é a ressaca do carnaval Eu prefiro pós carnaval Porque as minhas ressacas Eu não quero sair Só de falar Não dura só o carnaval Legal, legal Mas é isso assim Você pega dezembro Janeiro, fevereiro Meado de março ali E vai É como Um outro período Muito bom Que é a festa junina Festa junina Ela Hoje Começa em maio Termina Sei lá Pegando ali Outubro Pelo menos Em Brasília A gente tem uma tradição Na região Brasília A região centro-oeste Muito forte De festa junina Então começa em maio Já começa Começo de maio Já tem festa junina Quermesse Aquelas coisas As festas juninas gigantes E isso vai até Meu final de setembro Impressionante Vai pro julina Agostina Setembrina E tal Festa São João Você tem uma passagem Uma história Legal aí Dessas aventuras De tribo e tudo Rapaz Tentei né Mas tem alguma É Você pode falar Tá pensando Tem bastante coisa Cara Mas vamos lá É Eu acho que Acho que A primeira vez Que a gente veio Pra São Paulo Mesmo Sabe Em 2020 Porque Pra gente Se tocar Pra 30 mil pessoas Era Cara Que isso Que loucura 30 mil pessoas Quando de repente A gente chega aqui Pra passar o som Chovendo E De repente Começa Acho que não vai dar Ninguém Tá chovendo E tal Trio elétrico No meio da Olha que você viu Eu esqueci a avenida Somaré Somaré Não Trio elétrico Parado lá Circuito Pra baixo Pra cima E lá É Essa sensação De cara Fizer uma parada Toda E chegou no dia Choveu pra caralho Eu acho que Não Como que é a cabeça Ali Você falava Não Vamos fazer Foda Vamos embora Tocar o pau Você não tem pra onde correr Você vai ter que subir Tocar Nem que seja pra ninguém Mas tamo lá Tem que fazer Mas é uma sensação Meio louca Porque Você não vê ninguém E meia hora depois Já tá lotado As pessoas vão descendo De todo lugar Que você imaginar E foi essa sensação Foi a primeira vez Que a gente teve Que choque Porque você não conhecia O público ainda Foi a primeira vez Que a gente tocou aqui Com o Eduardo e Mônica Um evento projetado Pra sei lá 100 mil pessoas E Termina de passar o som Já tá na hora De começar Não tem ninguém É meio doido A galera Parabéns desesperada Caralho Fodeu Não vai dar ninguém Deu 100 mil pessoas E as fotos É coisa de louco Cara A Copa do Mundo Pro brasileiro É O futebol em si É um Como se fosse Um carnaval Mas imagina Que o carnaval É uma Copa do Mundo Todo ano Que a galera Tá passando ali Todo mundo Caralho Que loucura É isso Exatamente isso Exatamente isso A gente espera O ano inteiro Pelo momento Como você espera Os quatro anos Pela Copa E eu acho Que a Copa do Mundo Já falaram De dois em dois anos Não mexe com isso Deixa de quatro em quatro É Tá funcionando Do jeito que tá Sempre foi assim É boa É isso Mão Deixa uma passagem aí É Um Uma mensagem Pra galera Que tá ouvindo Que tá começando Nessa 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 trajetória Aí Nessa caminhada De música De música De um artista Que De fazer as coisas Do carnaval Que tá começando Deixa aí Uma mensagem Pra essa turma aí É Se inspirar E poder É Aplicar isso E trazer resultado Na vida dela Cara Eu acho que É A caminhada Ela tem que sempre Tá pautada Pela honestidade No trabalho Você Entender Aquilo que você A mensagem Que você tá passando E E saber aplicar isso Acho que É muito importante Hoje O artista Hoje Ele Se perde Às vezes Por achar que Ele é maior Que o público E não tem isso Cara Quem faz as coisas Acontecerem É o público A gente Costuma dizer Que o carnaval Não é um show Do Eduardo e Mônica O carnaval É uma união De todo mundo Ali Sem o público Como a gente Acabou de falar Sem o público Nada acontece Não tem bloco Então pra gente É meio que isso Mas é É replicável Pra qualquer Nicho Que você vai Entrar Pra qualquer estilo Que você vai fazer Tem que respeitar Seu público Saber que o público Quer O público merece Qualidade Merece honestidade Na mensagem Que você tá passando E dentro Da organização Do evento Também Indo um pouco Mais além É isso A gente procura Sempre entregar Algo de qualidade Não precisa ser Nada Espetaculoso Mas qualidade As pessoas merecem Qualidade Elas tão comprando Seu produto Tão comprando Seu música Então acho que é isso A gente nunca Não é o melhor caminho Se achar maior Que o público Mas é mais importante Que o público Fazer o melhor Com o que você tem No momento E entregar Porque a pessoa Tá lá Pro momento de descontração Às vezes ela tá triste Ela tá procurando Lá pra descontrair E Eu acho que É tudo na vida A pessoa acredita em você Se você não entregar Ao máximo Você já tá falhando Mesmo que até tenha Mas se você poderia Fazer a mais Por que não Tão fácil Fazer um pouco a mais Com certeza Vai marcar É isso Cara Queria agradecer Prazer Prazer Cerveja Eu gosto Eu gosto do Whisky Gosto do negócio Assim Mas mano Se tiver a cerveja A gente vai na cerveja Também Até porque A cerveja é mais recomendável Você passar Eu já tive Algumas experiências Vou começar no whisky Aqui Quatro horas no whisky Irmão Tá maluco Não tem perigo Tirado alguns insights Aí Que possa Servir aí Pra vida delas Aí E aplicar E transformar O carnaval Nessa mágica Que é Nessa Tradição Que eu Particularmente Gosto pra caralho Dá uma dica De carnaval Aonde ir no carnaval O que beber E quem levar Dá boa Essa dica Rapaz Aonde ir no carnaval Bloco Eduardo e Mônica Eu sugiro Vai ter Ó Não Impressionante Em São Paulo Tem muito bloco legal Que faz um trabalho Meio que parecido Que é homenagear Artistas Né Artistas Ícones Da música brasileira É Eu sugiro Quero recomendar um Que já passou até Nesse carnaval Mas pro carnaval Do ano que vem Que é o caça e caçador Um artista muito bacana Que é o Fabio Júnior É curioso né cara No carnaval Tudo se transforma E tudo vai pra rua Fabio Júnior Já imaginou Fabio Júnior em ritmo de carnaval Aqui tem Em São Paulo E é um bloco Que a gente gosta bastante O que vai Eu vou Vou nesse bloco Vou nesse bloco E O que beber Bom Acho que Pra um carnaval A tarde Da manhã pra tarde Ele vai na cervejinha mesmo Depois a gente toma Musquinho E aí vai E faz um Aí depende do que aconteceu Também né Dá uma esticada Boa Boa Companhia É sempre boa Aquela companhia Que te faz bem Independente de quem seja E vale tudo também Desde que seja Na paz e no amor Boa 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 Deixa nas suas redes sociais Onde a galera te encontra Como a galera pode conhecer Um pouco mais Legal No Youtube Bloco Eduardo e Mônica Instagram também Facebook Bloco Eduardo e Mônica Só procurar lá Eu vou estar por lá também Mas chega junto lá no bloco Que a gente Vai se conhecer melhor aí E tá mais próximo também Boa Boa Deixar pro chave de hora Mais uma vez Obrigado viu Obrigado Tamo junto Galera Segue a gente lá Nas redes sociais Arroba Como fazendo lá no podcast Curte aí Compartilha Espalha aí esse vídeo Dá a dica pra galera Com a galera E já Vamos que vamos Se prepare aí Pra você curtir um carnaval Aí com consciência Sempre É isso aí Você não vai dar Pra fazer a propaganda Usos preservativos? Meu Instagram Arroba Bruno Lá na carte E o seu? Victor Moraes Do carnaval Usos preservativos Boa Isso aí Tamo junto Até a próxima Valeu Falou Até Aplausos